Vem, putaria vai rolar e pras menina eu manda sim Putaria vai rolar e pras menina eu manda sim Vem, manda sim Eu, tu, nós bota nela Chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai ser taco força pros meninos da favela então Eu, tu, nós bota nela Chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai ser taco força pros meninos da favela então Olha a tua biceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Vai, olha a tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha E aí, quem é esse pé? Tu tá igual metralhadora, meu parceiro? É um tiro atrás do outro Só sequência de papo Vem, 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 vem Nós bota nela Chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai ser taco força pros meninos da favela então Eu, tu, nós bota nela Chegou é o predador de perereca Sapeca, pepeca, divide essa tcheca Vai ser taco força pros meninos da favela então Olha a tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha Vai, olha a tua buceta, tá encaixando no meu pau Engolindo minha pica todinha E colocou a boca, lambeu e achou legal Minha pica ficou molhadinha E aí, quem é esse pé? Tu tá igual metralhadora, meu parceiro É um tiro atrás do outro Só sequência de papo Vem, 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 vem